Tem lá fogo branco, não é verdade? É que o problema é de um carro. Quando começa a saber o outro, o carro vai ter vindo e não vai ter vindo. O vestido não chega. Tem água para mim. Quando o fogo dá a pé? Para ele estar com ele para baixo. É muito rápido. Para ele estar com ele para baixo. Para ele estar com ele. Para ele estar com ele para baixo. Para ele estar com ele para baixo. Para ele estar com ele para baixo. Agora de acesso aoço. Parar o trabalho. Claro. Mas é uma coisa que se Afasteia. Lá que você acabe. Tem que ficar com ele. Como ele está com ele. Obrigado por assistir.